Entre chuva dissolvente No meu caminho de casa Estou comigo na corrente Desta gente que se arrasta Mete o túnel de confusão Quente suor despertino Mergulho na multidão No dia a dia sem destino Putos que crescem sem ceder Basta pô-los em frente à televisão Onde um dia se esquecer Haja tratos de largar-me a mão Onde um dia se esquecer Como eu quando cresci Será que ainda te lembras Do que fizeram por ti E o que foi feito de ti E o que foi feito de mim E o que foi feito de ti Já me lembrai Já me lembrai Já me esqueci Quando te livras do peso Desse amor que não entendes Vais sentir uma outra força Como o que uma falta imensa E quando des por ti Entre chuva dissolvente Serás o pai de uma criança No seu caminho de casa E o que foi feito de ti E o que foi feito de mim E o que foi feito de ti Já me lembrai Já me esqueci Já me lembrai Já me esqueci Já me lembrai Já me esqueci Já me esqueci